E esses anos foram doces para quatro meninas portuguesas que ofereceram toda a sua doçura, o seu talento, o seu encanto, a sua sensualidade, como quiserem, pela ordem que quiserem, a muita gente que as viu e ouviu no país e no estrangeiro. Foram um projeto que parecia ao princípio apenas para durar um festival, mas durou muito para além do Amanhã de Manhã. O Amanhã de Manhã foi o seu primeiro grande sucesso. Mas depois vieram tantas coisas a seguir, tantas coisas bonitas, uma história de uma série de anos. Mas todas as coisas têm princípio, meio e fim. Nesta altura, concretamente aqui neste programa, onde a alegria está do primeiro ao último instante, neste momento elas vão dizer adeus ao público português enquanto grupo. As Doce e Rainy Day. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri